Olhando de dentro, o tempo não sai do lugar. A porta da minha casa é o limite entre o mundo que eu vivia. Na verdade, eu nem conhecia dentro de mim. E aqui, dentro de casa, aprendi a explorar o meu. O meu universo particular. Todos os dias faço valer a pena os momentos que antes era só uma agenda. Revisito minha janela, transformo a sala em academia e até o doguinho me ajuda no home office. Me perco nas fotografias antigas, me embalo no colo do meu filho, brinco com os brinquedos dele e o deixo ser feliz na porta de casa. Quebrei a regra por alguns minutos, só para matar a saudade da vizinha. Agora, este é o meu mundo. Aceito. Espero amorosamente que a lentidão do tempo brote esperança e o abraço volte a ser como era antes.